A candidatura à reeleição do governador Tarso Genro foi confirmada neste final de semana em convenção do Partido dos Trabalhadores. O encontro na sede municipal de Porto Alegre também selou a aliança do PT com os aliados. Para o governo do estado, o PT confirmou Tarso Genro como candidato à reeleição, com o apoio do PCdoB, PTB, PROS, PTC e PPL, que integram a coligação Unidade Popular pelo Rio Grande. São partidos que aderiram ao nosso programa de governo, até porque identificaram-se com esses três anos e meio de trabalho que nós realizamos em conjunto. A nossa chapa do ponto de vista da coerência, da origem política, do tipo de relação que nós temos com o projeto nacional, ela é inatacável. Abigail Pereira, do PCdoB, é a candidata a vice de Tarso Genro na chapa majoritária. O ex-governador do estado, Olívio Dutra, disputa o Senado. Quero debater ideias, propostas. O Senado é uma parte do Congresso Nacional, então ali é uma casa que às vezes revisa o que foi feito lá na Câmara. Será que é isso mesmo que tem que ser feito? Isso também é uma questão a ser discutida numa reforma política, como também discutir reformas como a reforma agrária, a reforma tributária. No encontro, também foram homologadas as chapas proporcionais de candidatos a deputado estadual e a deputado federal. E o PMDB também confirmou neste final de semana o nome de José Ivo Sartori, como candidato ao governo do estado. A convenção do partido, na Assembleia Legislativa, lançou a nominata completa ao pleito de outubro. O teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa recebeu cerca de 3.500 partidários lotando o espaço da convenção. O partido confirmou o nome do ex-prefeito de Caxias do Sul, José Ivo Sartori, ao Palácio Piratini. Juntos vamos fazer uma grande caminhada pela reconstrução do estado do Rio Grande do Sul para oferecer para a sociedade rio-grandense melhores serviços. O ex-presidente da Federação, José Paulo Cairoli, do PSD, vai concorrer à vice do deputado Beto Albuquerque, do PSB, ao cargo de senador. Nós vamos ajudar Sartori, vamos ajudar o Rio Grande, vamos ajudar o Brasil a se renovar e a promover as mudanças, fazer a reforma tributária, a reforma política, que é extremamente importante, mas defender o Rio Grande em primeiro lugar. A coligação é formada ainda pelos partidos PPS, PSDC, PSL, PT do B e PHS e terá mais de 300 candidatos aos cargos de deputado estadual e federal. Na convenção foi feita também uma homenagem ao senador Pedro Simón, que se despede do Senado Federal neste ano. E também neste domingo, o Partido da Mobilização Nacional confirmou o nome do presidente estadual da sigla, João Carlos Rodrigues, como candidato ao cargo ao governo gaúcho. Na convenção, o PMN também confirmou a coligação com o Partido Republicano Progressista, que indicará o candidato ao Senado, Rubens Goldenberg. E encerrou o prazo de convenções partidárias para definição dos candidatos às eleições este ano. As legendas têm até o próximo sábado para solicitarem o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. E tomaram posse hoje, no Palácio Piratini, três novos secretários do Executivo. As mudanças incluem a chefia das pastas de comunicação, Casa Civil e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Os antigos titulares deixaram os cargos para integrar a equipe que vai trabalhar na campanha à reeleição do governador Tarso Genro. O governador Tarso Genro agradeceu o trabalho dos secretários que deixaram o cargo e deu boas-vindas aos novos. Quero agradecer aos secretários que assumem agora. Esses secretários têm uma enorme responsabilidade, o Zemulti, o Marcelo, o Flávio. Mas não representam nenhuma ruptura. Não há nenhuma descontinuidade nessa sucessão. São pessoas que estavam ao lado desses quadros políticos, que estavam na gestão do Estado e desenvolvendo as nossas políticas de maneira adequada. Eu quero desejar a vocês um bom trabalho. Eu tenho plena confiança em vocês, como tenho secretários que estão saindo e tenho a convicção que o nosso governo será mais valorizado também com a presença de vocês agora em cargo de primeiro escalão. Flávio Helman assume como chefe da Casa Civil. Zemulti Martem é o novo secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E Marcelo Nepomuceno fica representando a Secretaria de Comunicação. O período eleitoral estabelece algumas restrições ao trabalho de comunicação. Então, o nosso desafio maior é continuar dando visibilidade às ações que já estão em andamento da Secretaria. E hoje foi o primeiro dia útil de fluxo de veículos no viaduto de Sapucaia do Sul. E mesmo com chuva, o trânsito fluiu e não houve congestionamentos. Com investimento superior a 42 milhões de reais, a obra no quilômetro 253 da BR-116 foi concluída seis meses antes do prazo previsto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a obra deve reduzir o número de acidentes no trecho. Do ponto de vista da segurança, este local era um ponto crítico para acidentes. Diversos acidentes graves aconteceram aqui, muitos com vítimas fatais, inclusive. E esta obra se justificava também por conta disso. Com a questão deste viaduto agora, o usuário que vier de Sapucaia não vai precisar cruzar na BR-116, neste ponto que era muito grave com a questão do viaduto. Ele vai fazer isso por baixo do viaduto e a gente espera que não tenhamos mais acidentes graves neste ponto. Os motoristas, que passaram a contar com cinco pistas para cada sentido, aprovaram o fim do estrangulamento no trânsito da rodovia. Está bem melhor antes de mandar para andar, né? Mas ficava horas aqui parado, né? Eu espero que melhore, porque estavam causas aqui. E toda vez que a gente tinha que vir para cá, era uma hora que a gente ficava no trânsito. E agora, com a liberação, vai ficar bem mais fácil agora. Segundas e terças, vou a Porto Alegre, já trancava aqui, né? Agora, a princípio, eu acho que está super bem tranquilo. Demorou, mas acho que vai ficar bom agora. E depois do intervalo, o inverno gaúcho deu as caras no último jogo da Copa na capital, entre a Alemanha e a Argélia. Mesmo com a chuva e o frio, a torcida marcou presença na FanFest. Tchau, tchau.